Depois de sermos resgatados da embarcação, é hora de sentar à mesa. É hora de comer a comida boa, a comida bem feita. A comida que nos dá força, que nos recarrega, que nos faz ir adiante. Sente-se, é hora de comermos com ele. Temos fome. Fome do reino. Temos que nos alimentar da comida boa, daquilo que o Senhor nos provê. Tá na mesa. Um convite aos que têm fome. Nova série de mensagens da UAN. Nós estamos numa série, começando uma série agora de mensagens chamada Tá na mesa. É quando você ouve esse som lá na sua casa, Tá na mesa. É uma benção. De repente, se a tua mulher não cozinha bem, não tanto. Mas lá na minha casa é uma benção. Vamos ler Isaías 55, versículo 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Venham todos vocês que estão com sede. Venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum. Venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo, naquilo que não satisfaz? Escutem. Escutem-me. E comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim. Ouçam-me. Para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. Minha fidelidade prometida a Davi. Nós vamos estudar nas próximas três semanas Isaías 55. Esse texto fala de um banquete. Que Deus preparou para nós. E se você ler com atenção o livro de Isaías, o capítulo 55. Você vai perceber que ele vai primeiro nos apresentar um convite. Depois um cardápio. E depois um anfitrião. E cada semana nós vamos estudar uma parte desse capítulo. Essa primeira sessão vai nos apresentar um convite de Deus. Um convite para um banquete. Isaías 55, 2. Diz, escutem, escutem-me. E comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Um banquete. E é interessante que a palavra de Deus, em outros textos também, nos apresenta essa imagem. Eu gosto do Salmo 36, versículo 8. Quando a Bíblia diz, eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhe das de beber do teu rio de delícias. Existe um rio de delícias na presença de Deus. Quantos provaram um pouco hoje desse gosto do céu? Esse banquete de Deus. Quantos têm prazer na presença de Deus? É bom falar com o Pai. É bom desfrutar. Sentar à mesa. Tomar da provisão de Deus. Na presença do Senhor existe um rio de delícias. Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei de algo que li sobre Charles Finney. Na verdade, uma autobiografia. Onde ele descreve algo que o alcança parecido com um rio de delícias. Ele vai dizer assim. Mas assim que me virei, ele estava no seu escritório. Para me sentar perto do fogo, um poderoso derramamento do Espírito Santo. Caiu sobre mim inesperadamente. Nada esperava. Tudo desconhecia. Daquilo que se estaria passando comigo, o Espírito Santo desceu. Sobre mim de maneira que mais me parecia transpassar-me. E atravessar-me de todos os lados. Tanto física como espiritualmente. Parecia uma corrente eletrificada de ondas de amor. Passavam em e por mim, atravessando-me de todo. Ondas e ondas de amor em forma líquida. Uma torrente de vida e amor. Pois não acho outra maneira de escrever tudo aquilo que se passou comigo. Eu chorava de alegria profunda. Urrava de amor e alegria. Recordo-me apenas de exclamar em alta voz que pereceria de amor se aquilo continuasse assim por muito mais. Esse homem que se torna um grande avivalista no seu tempo. Encontrou o rio de delícias de Deus. Hoje esse rio vai passar neste lugar. Ele está à minha e à sua disposição. O banquete está na mesa. Deus está nos chamando, nos convidando. Ouça o convite. Está na mesa. Eu tenho comida boa. Uma refeição que pode te saciar plenamente. Foi isso que a mulher samaritana experimenta. João 4. Quando Jesus chega ali naquele tanque e pede água. Naquele poço, aquela mulher o serve. Mas no meio dos questionamentos que ela faz a Jesus. Jesus lhe diz. Se você beber da água que eu te der, jamais terá sede. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus estava apresentando àquela mulher esse movimento do Espírito. Que age dentro de nós como um rio que traz vida. Um rio de delícias. Um rio que transforma a nossa vida. Hoje Deus vai te visitar neste lugar. A mesa está posta. Existe um banquete preparado. O mesmo aconteceu em Atos 2. Quando os discípulos estavam reunidos no cenáculo orando. Eles estavam clamando quando o Espírito Santo veio. E foi derramado sobre eles. E eles foram tomados por esse rio maravilhoso. Que flui dentro de nós. As pessoas diziam. Eles estão bêbados. Nove horas da manhã e se encontram embriagados. Mas Pedro cheio do Espírito Santo. Toma a palavra e vai dizer. Não. Esses homens não estão embriagados. Hoje se cumpre a profecia de Joel. O Espírito foi derramado sobre toda a carne. Aleluia. Existe uma promessa sobre mim. Existe uma promessa sobre a minha e a sua vida. Existe uma mesa posta. Um banquete. Se você tomar da água que Deus lhe der. Você jamais terá sede. Se você provar do Espírito Santo de Deus. A sua vida não será mais a mesma. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia. Quantos creem nisso. Enquanto eu lia esse texto. Fiquei lembrando de experiências maravilhosas. De visitações de Deus. De ler a palavra e chorar sozinho. De orar e receber o alimento para aquele dia que me sacia. Quantas vezes. E a minha pergunta foi por quê? Porque apesar de ter um banquete. A minha disposição. Eu não aceito o convite de Deus. Eu creio que muitas vezes não fazemos isso. Porque não encontramos pão. Na casa do pão. Em Ruth. Capítulo 1. A Bíblia vai nos falar. Que houve fome em Belém. Belém significa. Casa do pão. Por isso. A família de Noemi teve que ir a Moab. Porque não encontraram pão. Onde haveria de. Haveriam de encontrar. E sabe. Eu creio que muitas pessoas estão famintas. Porque. Na casa de Deus. Não tem encontrado. Pão. Fresco. Nesse tempo de pandemia. Eu ouvi tantas mensagens. Eu ouvi tantas coisas. Eu ouvi tanta gente. Sobre o altar. Dividindo comida estragada. Com as pessoas. Você pode. Cheirar uma carreira de cocaína. E continuar em santidade. Não existe mais sagrado. Eu lembro. Um congresso de jovens. Um letor. Dizendo. Você pode cantar. Boi. 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 Da cara preta. Raul Seixas. Diavão. O que você quiser. No louvor. Não existe sagrado. Não existe exclusivo. Pessoas que deturparam a graça. Uma hiper graça sendo pregada mundo afora. Eu faço o que eu quiser. Eu vivo a minha sexualidade como eu quiser. Eu vou aonde eu quiser. O que importa é que eu tenho Jesus. Comida estragada. Falta pão. Na casa. Do pão. Mas eu creio que também há outro motivo. Pelo qual não temos provado. Do banquete do Senhor. Porque andamos muitas vezes como o povo de Israel. Com saudades dos pepinos e cebolas. Do Egito. Sabe. Saudades. Deus havia preparado um banquete. Manjares do céu. O maná caía. O pão caía do céu. Mas eles desprezaram a comida que o Senhor lhes dava. Choravam com saudades. Da cebola e do pepino do Egito. Sabe. Muitas vezes nós fazemos o mesmo. Muitas vezes eu e você. Alimentamos o nosso interior. Paixões. Porque. No Egito tinha comida. Que nos agradava. E aí a gente fica ouvindo as músicas. Do tempo do Egito. A gente fica. Lembrando das festas. A gente fica assistindo os programas. E quando a gente vê. Estamos tomados de saudades das comidas do Egito. E por isso não provamos da mesa de Deus. Talvez você chegou aqui assim. É muito interessante porque. Quando Moisés sobe a montanha. Para experimentar algo novo. Uma revelação tremenda do poder de Deus. No alto da montanha. O povo fazia um carnaval lá embaixo. Porque eles estavam na verdade com saudades das festas. Do Egito. Quando as pessoas pressionam o arão. Ele reproduz não um bezerro qualquer. A figura do Deus Apis. Era uma festa. Quando nascia um bezerro com determinadas características. Eles colocavam ele numa caixa. Dourada. Ele era o Deus da fertilidade. E por isso acontecia um carnaval. Enquanto acontecia aquela procissão. Quando aquele homem é pressionado. Ele só dá forma aquilo que já está na sua mente. É assim que acontece com a gente. A cobiça dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Estamos sim perdendo o banquete. Porque estamos com saudades. Estamos alimentando coisas. Que nos afastam da comida boa. Também não temos provado do banquete de Deus. Porque nos contentamos com migalhas. Eu gosto da história da mulher cirofenícia. Quando vai procurar Jesus. Sua filha está endemoniada. E ela pede ajuda. E Jesus num primeiro momento lhe diz. Olha. Eu vim para alimentar os filhos da casa de Israel. E aquela mulher implora pelas migalhas. Ela diz. Mas mesmo os cachorrinhos comem das migalhas do pão. Que caem da mesa dos filhos. E Jesus diz. A sua fé é impressionante. Cura a filha daquela mulher. Sabe o que me chama a atenção? Nós temos acesso aos banquetes. A comida está posta. Mas nos contentamos com as migalhas. Aquela mulher implorava pelas migalhas. Nós nos contentamos com as migalhas. Vivemos de experiências do passado. De histórias. De experiências. Que marcaram a nossa vida lá atrás. Nos contentamos apenas com isso. E estamos perdendo o banquete de Deus. Leonardo Ravenhill vai dizer. O entretenimento pode ser o substituto diabólico. Para a verdadeira alegria. Estamos correndo atrás de tantos prazeres. Que não há tempo. Para experimentarmos isso que vivemos agora há pouco. Nos contentamos com as migalhas. Mas eu também lembrei de Pedro. Quando estava sobre o terraço. Na casa de Simão o cortidor. E ali Deus lhe deu uma visão. Era um lençol com comidas que os judeus consideram impuras. E Deus diz para Pedro. Mata e come. E ele diz. Não. Isso não. E aí Deus diz para Pedro. Não diga que é impuro aquilo que purifiquei. Sabe. Muitas vezes não vivemos coisas novas de Deus. Porque os nossos preceitos. As nossas liturgias. As nossas maneiras. Não nos permitem. Experimentarmos o novo que Deus quer fazer. Deus queria usar aquele homem para levar esse rio aos gentios. Mas ele estava impedido. Impedido de viver aquilo que Deus tinha para a sua vida. Hoje eu vim dizer para você em nome de Jesus. Existem coisas de Deus que você não conhece. Existem coisas de Deus que vão além das suas tradições. Você pode provar mais do que as migalhas. Se você procurar. Você vai encontrar algo mais maravilhoso. Hoje eu vim dizer a você em nome de Jesus. Você não precisa ter saudades das comidas do Egito. Se você provar a prazer na presença de Deus. A comida boa na presença de Deus. A fatura na presença de Deus. Hoje eu vim te dizer em nome de Jesus. Você pode provar a provisão do Espírito. A pão nesta casa. Se volte a palavra. Se volte a palavra. Se volte a palavra. Existe alimento todo dia lá para você. Se você conhecer a palavra. Os ventos de doutrina vão vir. E você vai percebê-los. Você vai ser capaz de discerni-los. Se você estudar a palavra. Se você comer deste alimento diariamente. Não importa o que aconteça. Ah, você vai estar farto e saciado no Senhor. Hoje em nome de Jesus eu quero te convidar a provar o banquete de Deus. Esse texto que nós lemos ele vai falar quem são os convidados. Quem são aqueles que Deus chama a esta mesa. Quem são aqueles que podem provar as delícias de Deus. Quantos querem provar isso aqui. Quantos querem provar. Diga para o irmão que está do seu lado. Deus tem mais para você. Deus tem coisas novas para a sua vida. Ele quer se revelar a você. Hoje Deus vai nos visitar aqui. Quantos creem nisso. Aleluia. Quem são os convidados. O texto começa. Todos os que estão com sede. Vou repetir. Todos os que estão com sede. Venham. Aleluia. O convite de Deus é para todos os sedentos. Existem sedentos neste lugar. Existem pessoas com fome neste lugar. O convite é para você. Para todos os que estão com sede. Eu lembro de um congresso que aconteceu aqui na igreja. Que as pessoas estavam tão animadas para participar dos cultos. Que um dos dias houve uma aglomeração. Não tinha pandemia ainda. Podia aglomerar. E o pessoal arrombou a porta. Para entrar no culto. Eu lembrei dos cultos da Cacolândia. Quando eu e a Sil fomos lá. Quando aquela porta abria. As pessoas ali que estavam jogadas na rua. Elas literalmente iam correndo para as cadeiras. Porque elas queriam tomar seu lugar. Para receber a provisão. O alimento. Que depois ia ser dividida. Era uma multidão entrando e tomando assento. Gente com fome. Indo atrás de comida na rua. Gente com sede. Gente que precisa de roupa limpa. Sabe? O convite é para todos que estão assim. Eu não sei se você já teve fome. E sede. Das coisas de Deus. Eu lembro no seminário. Teve um congresso na igreja. Nós assistimos as primeiras aulas. E depois. Eu vou confessar um pecado. Nós matamos as últimas aulas. Para ir no congresso. Mas eu lembro que nós chegamos no congresso. E já estava cheio. Lotado. Não tinha como entrar. E eu e o meu amigo. Estávamos tão empolgados. Com tudo que Deus estava fazendo. E a gente queria ouvir a palavra. E eu lembro que a gente achou uma janela. Que dava para assistir o culto. Só que ela ficava no alto. Então a gente revezava. Um dava pezinho para o outro assistir um pouco. Aí depois descia. E o outro dava pezinho. E a gente ia lá. Por quê? Eu queria ouvir. Eu lembro na África. Quando eu fui para Moçambique. Nós andávamos quilômetros para chegar no lugar do culto. E eu vi aqueles irmãos andando a pé quilômetros. Quilômetros. Para participar. Porque eles estavam com fome. Eles sabiam o que era sentir fome. Eu lembro o irmão que andou três horas para chegar no culto. Eles chegavam de manhã e só saiam de noite. Porque não dava para voltar para casa. Mas eles estavam com fome. E eles sabiam que na casa do pai havia um banquete para eles. Aonde estão os famintos? Aonde estão os que têm sede nestes dias? Aonde estão os apaixonados? Os que querem um encontro novo. Uma palavra nova. Uma visitação nova. Como é que você vem para a igreja, meu irmão? É mais um culto? É mais um programa especial? Ah, quem vai falar? O que vai acontecer? Não, não. Existe um banquete preparado para você. Saia de casa. Porque você está com fome. Você está com sede. Aonde estão os sedentos? O que aconteceu com os jovens nos nossos dias? Ficam brigando por um monte de besteira. Ficam se degradiando por coisa que não vale nada. Qual é a sua corrente? Você faz apelo? Você canta determinadas músicas? Meu irmão, existe um banquete nesta casa. Cadê os famintos? Aonde houver um apaixonado? Uma multidão virá atrás. Aonde estão os sedentos? Aonde estão os famintos? Sabe o que é acordar de manhã? Todo dia. Ansioso por ouvir mais uma palavra. Ansioso por mais um encontro. Eu lembro das reuniões de oração. Onde a visitação de Deus chegava. Nós queríamos. Em nome de Jesus. Nós vamos desfrutar do rio de delícias de Deus nesta casa. Eu quero convocar. Os famintos, os sedentos. Esta igreja, no próximo ano, vai ser a primeira casa de oração. 24 por 7, em nome de Jesus. 24 horas, os 7 dias da semana, vai ter gente orando porque existem famintos neste lugar. Existem sedentos. Nós já combinamos. Hoje aqui você vai poder se inscrever. Vamos começar a primeira leva. Das 7 da manhã até meia-noite. Você vai ver o link ali atrás. Eu quero te desafiar, em nome de Jesus. A escolher um turno de oração. Um horário. Você vai sair de casa e vai vir à igreja. Vai derramar seu coração na sala de oração ou na capela. Mas nós vamos orar 24 horas por dia. Esta casa vai sim ser chamada casa de oração para todos os povos. Existem famintos neste lugar. Temos uma multidão aqui. Nós podemos fazer. Mas quantos têm fome? Quantos têm sede? Levantem as mãos. Quantos têm fome? Quantos têm sede? Venham a mesa e está posta. Venham a mesa e está posta. Venham a mesa e está posta. Para cada um de vocês. Eu gosto da imagem de Zaqueu. Em cima da árvore. Eu consigo imaginar a multidão. Mas ele queria ouvir Jesus. Ele queria ouvir Jesus. Por isso ele sobe a árvore. Onde estão aqueles. Que Jesus vai cear com eles. Onde estão aqueles que sobem a árvore. Que pagam o preço. Que estão com fome. Aonde estão aqueles. Qualquer motivo. É motivo para não ir à casa do Senhor. Qualquer motivo. É motivo para não buscarmos ele. O que está acontecendo com a gente? Existe um rio de delícias. Você pode prová-lo hoje. Neste lugar. Aleluia. Mas a Bíblia diz que esse convite é para os necessitados. O texto vai dizer no versículo 1. Os que não possuem dinheiro. Necessitados. Eu gosto da imagem na Bíblia de Mephibosete. Aquele moço que era príncipe. E acaba caindo do colo. Da sua ama. Quando a batalha acontece. E o seu pai morre. Seu avô morre. Saúl morre. Naquela correria. O menino cai. E fica paralítico. Mas é interessante. Porque. Esse menino é levado para um lugar. Chamado Lodebar. Não palavra. Ali aquele príncipe vira mendigo. Vira alguém necessitado. Que vivia. As custas dos favores dos outros. Mas um dia. Davi o rei. Lembra de uma promessa. Que havia feito ao pai de Mephibosete. E o chama e diz. Há lugar na minha mesa para você. Há lugar na minha mesa para você. Sabe. O banquete está posto para todos aqueles que entendem que são necessitados. Que precisam e carecem da glória e da graça de Jesus. Nós somos miseráveis segundo a palavra. Nós somos pecadores. Nós temos uma natureza corrompida. O nosso estado é de morte espiritual. Nós estamos cegos. Nós estamos nus. Segunda palavra. Essa é a nossa condição. E todos aqueles que entendem que necessitam da ajuda de Deus. A mesa está posta para esses. A mesa está posta para esses. Existem pecadores neste lugar. Existem pessoas falhas. A mesa está posta. Há lugar na mesa do rei para você. Há lugar na mesa do rei para você. Há lugar. Há lugar. Eu gosto de espujão. Quando ele diz. Quando falarem mal de você. Não fique chateado. Porque você é muito pior do que eles pensam. Esses dias essa palavra me consolou. Estavam falando mal. Eu falei. Poxa. Mas eu sou pior mesmo. Quando entendemos a nossa condição de depravados. Caídos. Sem Deus. É então que ouvimos o convite. Há lugar na mesa do rei para você. Há lugar na mesa do rei para você. Há lugar. Quantos precisam da ajuda de Deus aqui neste lugar. O banquete está posto. Ele está te chamando hoje. Aleluia. Mas a Bíblia também vai dizer no versículo 2. Porque gastar dinheiro e se esforçar. Por aquilo que não satisfaz. Esse convite é para os insatisfeitos. Eu não sei você. Mas eu cansei de correr atrás daquilo que. Não vale nada. Lembro uma vez em Nova York. Numa praça. Eu andando e eu vi um cara com. Ele trabalhava com sabão. Fazia bolhas de sabão. Eu andando na praça. E as bolhas eram gigantes. E eu fiquei prestando atenção naquele homem. E nas crianças. As bolhas vinham. E elas corriam atrás. Mas quando elas encostavam. Desaparecia. Muitas vezes nós. Lidamos com a vida como crianças que correm atrás de bolhas de sabão. A gente corre, 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 corre. Gasta a vida por coisa que não vale nada. E quando a gente chega lá. Ou chega perto. A gente vê que não vale nada. Eu não sei você. Mas. Talvez você chegou aqui cansado de correr atrás. Daquilo que não satisfaz. Relacionamentos não te satisfizeram. Promoções. Conquistas. É tão engraçado. Algumas conquistas que eu vivi. Eu lembro no outro dia. Minha vida estava exatamente igual. Aquele que beber da água que eu lhe der. Jamais terá sede. Eu não sei. No que você quer gastar a sua vida. Você tem esta. Chance. Esta oportunidade. Você pode correr atrás do vento. Você pode. Correr atrás de bolhas de sabão. Mas. Eu queria te. Convidar a entender que existe algo que transcende. A palavra de Deus diz que nós somos peregrinos. Estamos de passagem por aqui. E quando andamos neste mundo. Sabendo com os olhos na eternidade. Sabendo que a vida aqui se doa. A vida aqui se gasta. O evangelho não tem a ver com aquilo que você ganha. Mas com aquilo que você entrega. Jesus entregou tudo na cruz. Jesus entregou tudo na cruz. Ele é o nosso referencial. Mas nós queremos viver a glória do evangelho aqui. E é por isso que estamos perdidos. Não. Aqui nós entregamos. Porque o que vamos colher tem peso de glória. É eterno. Transcende. Aqui nós esvaziamos a vida. Aqui nós entregamos recursos. Aqui nós servimos o próximo. Aqui nós cuidamos um do outro. Por quê? Porque o nosso reino não termina aqui. Quando Jesus inaugurar o reino dele na sua vida. As coisas deste mundo vão perder o sentido para você. Você vai poder dizer. Eu não sou deste mundo. Eu era cego. Mas agora eu vejo. Eu quero andar por os meus dias. Gastar a minha vida. Entregar tudo. Todo o meu trabalho. Todo o meu suspiro. Todo o meu fôlego. Eu não quero levar nada comigo deste mundo. Eu quero entregar tudo. Existem pessoas insatisfeitas neste lugar. Deixa eu te dizer. A sua satisfação virá. Quando a glória de Deus for manifestada um dia. Num piscar de olhos. Todos verão. Todos verão. Todo o joelho se dobrará. Toda a língua confessará. Ele é o rei da glória. Ele virá. Os céus se abrirão. Nós entraremos na alegria. No gozo do nosso Senhor. Ele te dirá. Foste fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Aleluia! Você vive para quê? Nós temos a chance de chacoalhar o mundo. Nós temos a chance de mudar esse país. Nós temos a chance de escrever uma nova história. Ela não virá das mãos dos políticos, querido. Ela não virá de ideologias mundanas. A resposta que você procura. A indignação que arde no teu coração como no meu. Ela não será saciada com a voz de homens. Eu creio que se gastarmos a vida. Se Deus levantar uma geração no nosso meio que entrega tudo. Nós veremos o rio de Deus. Que sai do trono dele. Como Ezequiel. Tocando a nossa terra. E aonde esse rio chega. A vida. A vida. Eu vejo este rio chegando no Brasil. Eu vejo ele passando pelo sertão nordestino. Chegando nos palácios de poder. Eu vejo este rio. Desembocando na minha e na sua casa. Eu vejo ele passando pelas favelas. No Rio de Janeiro. Pelas comunidades. Eu vejo a glória de Deus. Tocando tudo e todos. Aonde esse rio passa. A vida. A vida em abundância. Eu não sei como você chegou neste lugar. Talvez você não tenha mais vontade de viver. Talvez você perdeu as esperanças. Mas hoje um rio de delícias vai chegar. Vai tocar a sua vida. Você não será o mesmo. Você não será mais a mesma. Existe um banquete. Existe um banquete. Está preparado. Quantos querem tomar da mesa de Deus. Aleluia. Mas ele termina no versículo 3. Dizendo que esse banquete. Está posto. Para todos que o ouvem. Humildes. Humildade na Bíblia não tem a ver com uma condição. De pobreza. Humildade na Bíblia. Tem a ver com. Um espírito ensinável. O oposto do humilde. Na Bíblia é chamado de homem de dura serviço. O que não se inclina. O que não ouve. Esses dias a minha filha aprontou uma lá em casa. Eu pus ela de castigo. Depois de uns 10 minutos eu entrei no quarto. Falei. Filha. Você se arrependeu do que você fez. Ela disse. Não. Vai pedir perdão para o papai. Ela disse. Não. Você vai mudar de atitude filha. Não. Então você vai ficar de castigo mais 10 minutos. Depois de 10 minutos eu voltei lá. Filha. Você se arrependeu do que você fez. Ela disse. Não. Falei. Essa menina vai me dar trabalho. Você quer mudar de atitude? Ela disse. Não. Falei. Então você vai ficar de castigo mais um tempo. Lá pela quinta vez. Ela resolveu me ouvir. Às vezes nós somos assim. Perdemos o banquete de Deus. O melhor de Deus. A Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa. Perfeita. E agradável. Porque não ouvimos. Porque não ouvimos. Porque não ouvimos. E aí a gente vive das migalhas. Deus disse pra você. Eu tenho um chamado. Mas você não ouve. Deus disse pra você. Não é esse relacionamento que eu tenho pra sua vida. Mas você não ouve. Deus disse pra você. Não é esse trabalho. Esse emprego. Não é esse o ministério que eu tenho pra você. Mas você não ouve. Então você não prova o banquete. Você não prova o melhor de Deus. O banquete está a postos. Pra aqueles que o ouvem. Mas sabe. Jesus vai contar uma parábola. Uma história. Que vai ilustrar muito bem. Os tipos de pessoa. Que são convidadas pra festa e as suas atitudes. Jesus vai nos contar uma história de um rei. Que fez um banquete. Era a festa de casamento do seu filho. Ele então manda os seus servos. Irem chamando os seus convidados. Mas os convidados. Dizem que tinham muita coisa pra fazer. Muitos afazeres. Muitos trabalhos. E eles rejeitam o convite. De Jesus. Primeiro tipo de gente. É aquela que. É convidada pra festa. Mas rejeita o convite. Mas a Bíblia vai dizer. Que daí esse rei. Então ele. Manda os seus servos irem pelas ruas. E convidarem qualquer pessoas que achassem pelo caminho. E eles começam a convidar as pessoas da rua. Elas começam a chegar. Elas entram na festa. E aí então o rei chega pra festa de casamento do seu filho. E ali encontra. Um homem. Sem as vestes de núpcias. Preparadas. Ele então manda amarrar aquele homem. E jogar pra fora da festa. Muitas pessoas. Atendem o convite de Deus. Pra participar da sua mesa. Do seu banquete. Mas não honram esse convite. Não vestem as roupas certas. Não agem da maneira correta. E pior. Se enganam. Infelizmente eu preciso dizer. Existe um monte de gente se enganando aqui nesse lugar. Deus te fez um convite. Que custou o sangue do seu filho. Mas você apareceu na festa. Tomou uma decisão. Aceitou. Mas veio de qualquer jeito. E não honra. O sangue de Jesus. O privilégio de ser convidado pra festa. Ah querido. Você está se enganando. Você está se enganando. Não existe vida meia boca com Deus. Não existe. Não existe vida com Deus. E eu vivo em pecado. Não existe. Ou é tudo ou é nada. Não existe. Meio tempo. E existem muitos jovens nos nossos dias se enganando. A Bíblia diz que um dia Deus vai se revelar a eles. Vai dizer. Eu não vos conheço. Mas eu ia no culto. Eu levantava a mão no louvor. Eu liderava uma célula. Você não honrou. O convite do rei. Mas existem aqueles. Que estavam no meio das ruas. Jogados sem propósito. Alguns até mendigos. E quando ouviram o convite. Rei. Tem uma festa no palácio do rei. Um banquete preparado pra você. Eles foram pra casa. Puseram a melhor roupa. Vieram pra festa. E provaram os manjares. Do rei. Eu não sei qual é a sua condição. Mas hoje eu vim dizer. Existe um rio de delícias. A mesa está posta. Eu já fui buscar minha roupa nova. Eu quero participar. Porque participar desse banquete é privilégio. Relejio.